Meu nome é Adelaide Maria Kondo, tenho 71 anos. No dia 28 de novembro de 2019, estava na operadora Vivo, quando passei mal. Pedi socorro. Solidários e ágeis, os funcionários me levaram para a emergência de um hospital próximo. A providência divina agiu. Tive um aneurisma e um AVC hemorrágico ao mesmo tempo. Já no hospital, que eu deveria fazer o tratamento, o médico com o qual me tratava não foi localizado. Então, Deus colocou um ser especial na minha vida. Doutora Érica e sua equipe. Fui operada e aí começou a viagem mais difícil que já tive que fazer. Foram muitas as dificuldades e problemas. Não lembro de quase nada. Graças às orações, o carinho e a atenção dos amigos e familiares, mas principalmente a fé em Deus, conversava com Jesus Cristo em meus poucos momentos de lucidez. E o enviado especial que Deus colocou no meu caminho, o doutor Érica, que cuidou de mim, não como um paciente qualquer, como uma coisa, mas como gente que tem sentimentos, que pensa e que estava muito mal. Doutor Érica usou comigo sentimentos que são próprios das pessoas como ele. Amor e generosidade. Na vida, não basta só fazer as coisas. Tem que fazer bem feito. Foram três meses de hospital, um mês de UTI e dois de apartamento. Sobrevivi. Doutor Érica cuidou de mim, de meu marido e de minha filha querida. Grata, doutor Érica, por tudo. Tudo o que eu disser será pouco para agradecer. Deus transformou você num anjo que, através dele, salvou a minha vida. Você vai morar para sempre do lado esquerdo do meu peito. Obrigada, amigo. Botei para casa nas vésperas da pandemia. Não andava sozinha, não escutava, não via quase nada. Não comia, não dormia, não falava direito. Estava muito confusa ainda. Agora, já se passaram quase oito meses. Agora estou bem. Sem sequelas. Estou viva. Recebi de Deus a maior graça que alguém pode merecer. A vida.